Pleno Internacional promove a Zévilha da Costa Carlos e o município Einar, onde lidera vice-primeiro-ministro, não-ministro, coordenador assunto de desenvolvimento rural e habitação comunitário. Durante Horas Rua, onde celebra a Loura Internacional Balabaric Feto e a Timor-Leste. Temos a celebração a Loura Internacional Balabaric Feto Tinangné e a Timor-Leste Maca, Unit for Pits, Nebe Papel Feto e a liderança da setor Oiwen. Eu sinto contente e orgulho de têbes. Tamba, no dar labaric feto, Nebe Macmai Husi, Suco, Nebe Makik ou Itabel Dian Aré Rural, mas veja que é uma oportunidade para a União Dane Sané. E nós veja que assuma o cargo do vice-primeiro-ministro de União e veja que o senhor Mariano Asanami. Hoje, eu sinto que aprecio têbes o União, eu sinto que têbes. A mensagem vai ver o feto será. A tu aproveita a oportunidade de ver com a tua hija, já para a sua hija, a grupo, o movimento, o rumo, a gente vai ver com o suco será. A bela barroca tu batuí, a bela barroca tu participa. A tu não é belamente a capacidade, mas a gente também vai assumir cargos, a gente vai dar um exemplo de Howda Down, né? Então, a gente vai promover o tema do Conabá, Unite for Peace. Não é o lugar do feto, não é o lugar do jovem, a gente precisa criar unidade, meter unidade no país, no país, no país e na nação. De acordo com o assunto Conabá, hoje, o tema do Conabá, Unite for Peace. E depois, colhemos Conabá, conflito Sira, colhemos Conabá, crise Sira, de bem que acontece aqui na Rai. Iafat Inhanessa, vice-primeiro-ministro, não-ministro, coordenador de assunto, desenvolvimento rural e habitação comunitário, Mariano Asanami Sabino, ATT, labarquefeto assumir cargo da oportunidade Ida, automotiva, não inspira Sira, tamba geração FONSira, futuro Bandação União. Ovo Inhanessa é uma experiência, ovo Inhanessa mandatório, se vamos ver aqui, Itajú se que é lá, e já deite, horas ruas nele, do que o Valo, do que o Sanolo, para a turismo que ataca fatos se reem, a Bambairua, se vamos deputados, se vamos membros do governo, se vamos funcionar público, a nação ainda não, continua a ir, depende de uma geração, importante a TV. Agora, o vice-primeiro-ministro, nós temos assuntos sociais. Eu quero ir para o progresso, para o progresso, para o primeiro-ministro interino, o Nafatin, e a responsabilidade, o Nafatin, e a responsabilidade, e o Nafatin, e a acompanha, mas foi uma oportunidade para promover e motivar para o progresso, para o progresso, para o progresso, para o progresso, para a nação, e a minha capacidade, a nação, e a minha capacidade, e a minha responsabilidade, e a minha sensibilidade para o ambiente. Enquanto durante o Rassuruan e Laran, vice-primeiro-ministro, Zibilha da Costa, Carlos, a lá atividade anessa, lidera encontro com o funcionário Sira, a lá visita para o salão Conselho-ministro, Gabinete Executivo, Finanças e Administração, Gabinete Mídia, no nosso Gabinete Júri de Cunhian.